A Prefeitura de Colatina tem agora mais uma secretaria. A Superintendência de Esportes passa a ser a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e compõe o quadro da gestão atual. A lei para criar a secretaria foi de autoria do Poder Executivo e aprovada por unanimidade na Câmara dos Vereadores. O antigo superintendente foi nomeado secretário da pasta. A gente entende que esse era um grande sonho dos esportistas da cidade. Por quê? Porque a gente entende que a Secretaria de Esportes tem uma demanda muito grande. O esporte na cidade, todo mundo gosta do esporte. É uma cidade que vive esporte, não o futebol, mas todas as modalidades de esporte. Aqui você pode observar, nós temos grandes atletas em outras modalidades esportivas e com a secretaria a gente começa a dar um passo importante para poder organizar isso. O prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, sancionou nesta segunda-feira a lei que cria a Secretaria de Esportes e Lazer aqui do município. De acordo com o atual secretário, isso significa mais verbas para o setor aqui em Colatina. Você vai ter, a partir de agora, o início de tudo, porque a superintendência tinha uma certa dificuldade de trabalho. Limitação de logística, limitação até mesmo de você ter recurso, limitação de você conseguir convênios, porque, de repente, por exemplo, o Ministério do Esporte, ele quer enviar o recurso para a Secretaria de Esportes. E aqui estava a Secretaria de Cultura e Esporte. Então, já tinha uma dificuldade até de repasse. Então, havia essas dificuldades todas que agora a gente consegue solucionar com a criação da Secretaria de Esportes. Então, a Secretaria de Esportes, eu acho que agora, ela consegue realmente fazer esse trabalho de captar recursos, de coorganizar, fazer um calendário e, acima de tudo, oferecer opção para todos. Antes da criação, a pasta do esporte fazia parte da Secretaria de Cultura. Agora, com mais autonomia, o secretário afirma que muitos jovens terão mais oportunidades de futuro por meio do esporte. O esporte, ele, acima de tudo, ele que conduz para você sair de maus caminhos, para você sair de situações complicadas, oferecer oportunidade de futuro para jovens. Veja quantas pessoas que começam realmente numa situação difícil e hoje se destacam no esporte. O esporte é exemplo e nós precisamos exatamente usar isso aqui em Colatina, como temos bons exemplos aqui. A gente sabe que tem atletas aqui que com muita dificuldade estão lutando aí e se destacando. E agora, com a Secretaria, a gente espera oferecer essa oportunidade para eles também. De acordo com ele, o momento agora é de planejamento. Tem que planejar. Nós temos que sentar aí com toda a equipe da Prefeitura agora, porque é uma novidade, é a Secretaria caçula da administração. Então, a gente precisa agora sentar para a gente elaborar o calendário para o ano que vem. Esse ano já está se fazendo aí uma suplementação para que a gente possa basicamente funcionar, mas a partir do ano que vem a gente pretende ter aí realmente mais condição financeira de trabalhar. A nossa expectativa é exatamente ter apoio. Nós queremos fazer parcerias. E essas parcerias a gente vai buscar com iniciativa privada, com instituições do governo, com as entidades que queiram ajudar e com a própria comunidade. Porque nós estamos aqui com um planejamento de ter aí novidade para que a comunidade participe também. Nós temos aí emendas parlamentares que já estão sendo prometidas. Temos aí também convênios com o próprio Ministério do Esporte e com a Sesporte também, aqui no governo do Estado, já tem a parceria do Campeões do Futuro, que é um projeto que envolve várias comunidades nos bairros e também no interior que nós já colocamos. E a gente está muito otimista. Eu acho que a condição de trabalhar é boa e eu tenho para mim que nós vamos realmente dar um passo importante no esporte, não só para a Colatina, mas para o Estado também, porque a Colatina sempre foi referência e nós vamos continuar fazendo esse trabalho, no sentido de divulgar e revelar novos talentos também.